Quantas vezes você pensou em desistir de tudo, em largar tudo o que já conquistou para trás, jogar tudo para o ar? Algo deu errado na tua vida durante a trajetória dela e você acha que já acabou tudo, que não tem mais chance. O que você não sabe, meu amigo, é que a vida é cheia de obstáculos. E quem larga tudo e vai embora são os fracos. Desistir de tudo não é para os fortes. Os fortes para, pensa, reflite, descansa e novamente volta a entrar em ação. Então, meu amigo, o que você não sabe é que essa vida é cheia de obstáculos, batalhas, vitórias, Mas também tem as decepções. O que você não sabe é que a vida é feita de superações e conquistas. Hoje uma batalha muito forte. Amanhã uma vitória. Os antigos batalhadores, eles não ganhavam todas as guerras, eles não ganhavam todas as batalhas, Mas o que faziam eles destacar era a sua valentia de nunca desistir. Melhorar o inimigo na cara dele e saber conquistar o seu inimigo. A vida, meu amigo, tem que ser batalhada. Nada vem fácil. Nada nesta vida vem fácil. E fique você sabendo que tudo que vem fácil, vai fácil. E para você estar na torre do sucesso, não é fácil. Você tem que chorar. Tem que passar medo. Tem que lamentar. Mas também tem que superar tudo isso. Porque se você apenas parar e chorar, e ficar no meio do caminho, desistir de tudo, Você nunca vai chegar onde você está querendo. Lembra você, que não adianta vir uma batalha cheia de soldados contra você só. Se você tiver coragem de encará-los, você conseguirá. Então, meu amigo, a vida se resume com um soldado na guerra. Se ele for parar para olhar o quanto os amigos já perdeu, ele também se mata ali mesmo. Mas a sede de lutar por suas vidas dos seus amigos faz ele vencer. Então, no meio de cada conquista, vem as decepções. Aquela pessoa que você mais acreditava, te abandona quando você mais precisa. Mas é por causa disso tudo que você quer desistir? Você é tão fraco assim, meu amigo. Sem ao menos lutar. Sem ao menos tentar. Sem ao menos dar uma segunda chance para si mesmo. Saiba que é necessário. É preciso. Ir em frente. Seja forte, meu amigo. Ir em frente seus problemas. Desistir no meio do caminho só vai atrasar o seu sucesso. Então, a batalha hoje é dura. É árdua. Mas a vitória amanhã será feliz. Você vai olhar para tudo para trás e vai falar Se eu tivesse desistido, eu não estaria aonde eu estou hoje. Eu não estaria na torre do meu sucesso. Então, esse é o meu recado de hoje. Um grande abraço para todos vocês.